O júri dos acusados de matar os advogados Marcos Aprigio Chaves e Franque Carvalhais entrou na fase final dos debates. Os três acusados dos assassinatos ficaram lado a lado durante o julgamento. O senhor de mais idade é o Ney Castelli, fazendeiro apontado como mandante dos crimes. A mulher é a Élica Ribeiro Gomes, namorada de Pedro Henrique Martins Soares, executor dos homicídios, já condenado, e Cosme Lompa Tavares, era o intermediário entre Ney e Pedro Henrique. Pedro foi a júri popular em maio do ano passado. À época, a defesa dele não recorreu da acusação, por isso o julgamento aconteceu antes dos demais. Os advogados que defendem o homem apontado como mandante dos crimes são de outros estados. O juiz avaliou as evidências apresentadas pelas partes envolvidas do caso e decidiu a questão legal em disputa. Para o promotor, a defesa dos acusados não mediu esforços para absolvê-los. O júri deu uma parada por cerca de 15 minutos, mas logo será retomado. A previsão era que o júri durasse três dias, mas está sendo encerrado no segundo dia. Para o promotor, somente a Élica deveria ser absolvida, já que, segundo ele, ela não teria poder de evitar que os crimes acontecessem. Ainda, segundo ele, a estratégia da defesa dos acusados era tirar a culpa deles e colocar em qualquer outra pessoa. Na verdade, eles queriam retirar do acusado de mando a culpa. Jogar em quem quer que seja. Se vocês perceberam, ali apareceram dois. E para isso, usaram o nome de um advogado do Tocantins, que está sabendo e já está bravo com isso, deve tomar providências. Porque essa montagem foi muito mal feita, muito mal arrumada e o Google, Google, simplesmente o Google, os desmentiu. Durante o julgamento, as partes apresentaram suas evidências e argumentos. As 17 testemunhas foram interrogadas. E as regras de evidência foram aplicadas para determinar quais provas deveriam ser consideradas pelo júri. O crime aconteceu em outubro de 2020, no Escritório de Advocacia das Vítimas, no setor aeroporto. No dia do crime, Pedro Henrique e Martins Soares, na companhia de Jaberson Gomes, já falecido, chegaram no Escritório de Advocacia, na Rua 9A, no setor aeroporto, em Goiânia. E mataram as vítimas Marcos Aprígio Chaves e Frank Alessandro Carvalhais de Assis. Segundo o Ministério Público, Ney Castelli teria ordenado o assassinato depois de perder uma ação que o obrigava a pagar as vítimas a títulos de honorários, o valor de R$ 4,6 milhões. Inconformado, ele entrou em contato com Lompa, na tentativa de encontrar alguém para o homicídio. Lompa, então, teria escolhido Pedro Henrique, conhecido pelas práticas de diversos crimes no Tocantins, e teria acertado com ele a execução, prestando apoio antes e depois dos crimes.